Aqui a Operação Ouro Branco cumpre 80 mandatos de prisão, 80 mandatos de prisão contra o tráfico de drogas em Campo Grande. Informações a partir de agora lá da nossa sede, da sede da Rádio CBN na capital, Campo Grande. Você sabe que nós estamos em todo o estadão aí do Mato Grosso do Sul. Vem, Suede! O Serviço Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, o DENAR, está deflagrando desde as primeiras horas desta segunda-feira a Operação Ouro Branco, que visa o cumprimento de 80 mandatos, sendo 16 de prisão e 64 de busca e apreensão. Até o momento, 10 pessoas foram presas pelos crimes de associação para o tráfico, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Esta é a primeira fase da Operação Ouro Branco, que contará com outras duas fases ainda nesta semana. Na ação desta manhã, foram apreendidos veículos e objetos relacionados à lavagem de dinheiro. As pessoas presas estão sendo encaminhadas para a sede do DENAR, onde serão ouvidas ao longo do dia. E nós aqui da CBN Campo Grande estamos acompanhando todo o caso para mais esclarecimentos e traremos tudo aqui para o Rousseira de Prata. Música 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 Música